Música Quem vai passear com a mamãe? Quem é que vai passear a mamãe? Quem é a uicinha? Hã? Quem foi? Tá com fome? Ai, que sorriso lindo! Oi! Bom, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Hoje meu dia tá um pouquinho corrido, por isso que eu comecei até a gravar agora. Eu vou... Eu tenho um chá de cozinha pra ir, aí hoje é aniversário da minha mãe também, nós vamos sair pra jantar. Então eu tô... Tô saindo agora. Eu vou ir fazer uma escova no meu cabelo, porque o meu cabelo tá muito feio, eu não tô conseguindo arrumar ele. E aí depois eu vou direto pro chá de cozinha, porque é bem perto de lá. E, ó, tem alguém que tá com fome. E aí depois... Oi, filha! Oi! Mamãe vai dar, tá bom? Bom, então é isso. Eu vou gravando pra vocês, tá? Tô saindo de casa agora. E aí eu vou mostrando pra vocês um pouco do meu dia, tá? Beijo! Tchau! 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 E a terra cedo em se apaixonou E a terra cedo em se apaixonou E a terra para fora Filha Ah, que menina linda Filha, você passeou hoje o dia inteirinho? A senhora vai sozinha Ah, ficou zinjando Onde você vai, menina? Onde você está se tendo aqui? Olha, como é que você lhe dá um? Oi Oi Tudo bem com você? Ai, como ela se mexe Eu me remexo muito Eu me remexo muito Me remexo muito Muito Cadê meu sorriso? Para a mamãe tirar foto Fala oi, mãe Oi, amiga Eu sou mãe da analista Fala oi pra vocês Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns E aí Tô Tchau, tchau.